O que seria um padrão de compra do dólar pelo gráfico de 2 minutos, pessoal? Um padrão de compra do dólar pelo gráfico de 2 minutos é a partir do movimento que ele chega a dar um pivô de alta. Ele não tem esse pivô de alta, então eu vou voltar nos 5 minutos, porque esse candle de número 1 me chama a atenção também, porque ela está bem esticada com relação à média móvel de 200 períodos. Então, naturalmente, quando você tem um mercado nesse sentido, ele pode estar corrigindo até a média móvel de 200 períodos. Assim como o índice futuro fez o halt lá da média móvel de 200, no dólar também tem um halt na média móvel de 20. E aí a gente se encontra dentro de uma descorrelação de mercado. Geralmente, quem ganha é quem está alinhado com a média móvel de 20, certo? Então, a gente vê nesse caso aqui que o dólar teria mais chances do que o índice futuro, porque ele está alinhado com a 20. Então, a média móvel de curto prazo do dólar de tendência está indicando uma correção positiva.